Olá, vou trazendo aqui mais umas informações e hoje eu quero trazer aqui uma alerta para todos vocês aí que são inscritos no canal e de repente você está aí pesquisando aí sobre algum tipo de assunto, por exemplo, site que não seja verdadeiro, site falso e para que você não venha cair, eu quero trazer uma dica hoje importante, sempre quando você for comprar qualquer tipo de equipamento, veja a questão do preço gente ver se o preço está abaixo do mercado, se tiver, desconfie, a outra coisa que eu quero dizer para vocês, não é sempre que você vê, nesse símbolo aqui de site seguro, com cadeado e tudo mais ali, isso não significa que seja verdadeiro, porque nesse site aqui eu comprei essa ferramenta, entrei lá, vi que estava a bom preço, terminei comprando, certo? E no momento que eu, antes de eu comprar, eu entrei aqui no WhatsApp, que fica lá a opção lá do WhatsApp, lá para você começar com eles lá, eu entrei no WhatsApp, me mandei a mensagem dizendo que tinha interesse na máquina, ele perguntou qual era, eu mandei a foto da máquina qual era, aí eu perguntei se o preço estava correto, se era o que estava, tudo direitinho, e que eu poderia voltar no site e comprar. depois que eu comprasse, mandasse o comprovante, aí lá tem, tem três opções, você observa que tem a opção, vai ter a opção de transferência bancária, vai ter a opção de Pix e vai ter também a opção de cartão de crédito, certo? o que acontece, e tem o simbo que eu falei também, que é o simbo de segurança, tem tudo direitinho lá, o site está bem, vamos dizer assim, aparentemente bem feito, que eu não cheguei a desconfiar, mas depois de dar uma pesquisa, eu realmente encontrei lá no Reclama Aqui, várias reclamações de pessoas que compraram nesse site e não receberam, pessoas que compraram coisa caríssima, estava vendo lá, depois que eu já tinha comprado a entrada aqui já no golpe, eu considero o golpe, por que Raimundo, que tu considera o golpe, porque no dia que eu comprei, ele disse assim, você aguarda que hoje mesmo, a gente vai enviar para o seu e-mail, né, o código de rastreio para o seu e-mail, e eu disse, tá bom, e aí o dia 28 passou, que foi o dia 28, passou o dia 29, 30, 31, e o tempo foi passando e nada de mandar no meu e-mail, aí eu comecei a mandar mensagem para eles lá no grupo, ou seja, no WhatsApp deles, aí eles disseram assim, acalma aí que a gente vai mandar, e por último eles não me responderam mais, não me responderam mais, aí eu procurei outro número para entrar em contato com eles, consegui entrar em contato novamente, e eu perguntei realmente o que estava acontecendo, aí eles disseram que não se preocupasse não, que estava dentro do prazo de entrega, né, só que eu já tinha dado uma pesquisada já, que nem eu falei, no reclama aqui, várias reclamações, nenhuma reclamação lá no reclama aqui respondiram, todas elas que reclamaram, não tiveram resposta, né, da topo e o equipamento, que nem eu falei, eu não sei se isso aqui é um site verdadeiro, no sentido de que alguém pode ter lá e pode ter clonado, né, porque me parece que existe isso também, mas é bom ficar atento, então se você for comprar, observe lá, lá vai ter máquina, vai ter balança, vai ter copiadeira de chá, vai ter, né, coisa para padaria, são muitos equipamentos, bebedores, né, e eu estive observando que teve pessoa que comprou bebedor e não recebeu, é um absurdo, né, é muito prejuízo, acredito, para as pessoas, então para que você não case no copo, tenha cuidado. Aí de repente, eu entrei novamente no site para fazer uma simulação, porque eu tinha feito uma pesquisa e disseram assim, se tiver cartão no cartão de crédito, né, geralmente fica mais fácil para você receber, reclamar. Eu fui fazer a tentativa de comprar no cartão de crédito só para simular, né, claro que eu não ia colocar meus dados lá nem nada, né, eu já sabia já que era enrolada. aí eu fui lá, quando eu coloco lá, aí lá vai ter lá o PagSeguro, né, vai aparecer, só que na realidade, quando você clica, olha a mensagem que apareceu para mim, olha a mensagem, quando eu cliquei lá, a mensagem que saiu para mim era essa aqui, olha, que feio, entendendo, que feio, né, um ponto de exclamação, né, que feio, ó, e-mail o toque do PagSeguro, só inválido, amiguinho, detalhe, detalhe de faturamento, ou seja, quando você entra na opção lá de crédito, de cartão de crédito, você clica lá, né, que quer pagar com cartão de crédito, aparece essa mensagem para você, fiz várias tentativas só para ver, né, coloquei lá só os nomes lá sem ser e-mail nem nada, para poder conseguir chegar até aqui e realmente descobri, tá aí, ó, né, olha a mensagem que chegou, na mesma da hora que você clica lá para pagar no cartão de crédito, aparece a mensagem, então gente, fica aí, alerta para vocês, cuidado com o site, né, se você for comprar qualquer tipo de coisa, entendendo, é, em site que você não conhece, tem que ter muito cuidado, porque dessa vez quem caiu foi Raimundo, entendendo, eu comprei esse maquinário, né, foi R$772,00, né, e não tem um, um pinto de esperança, vamos dizer assim, de receber, porque foi, foi golpe, né, e aí eu tentei entrar depois em contato com eles e agora eles não me respondem mais, porque eles disseram para mim, aguardo o prazo, né, que foi esquecer na época, e aí eles não, não mandaram o código rastreio, entrei lá no e-mail dele para mandar um e-mail para eles lá, o e-mail é falso também, não consegue enviar, quando você manda no e-mail, que eles, que aparecem, aí de repente a mensagem retorna de volta dizendo, não foi possível enviar a sua mensagem, então gente, cuidado aí, fica aí, alerta aí, tá aí o nome do site, né, Tokyo Equipamentos, né, eu entrei lá, lá você vai encontrar vários objetos para comprar, só que não caia nesse golpe Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.